O peito perfurado da terra traz poemas criados a partir de uma tragédia sócio-ambiental, o afundamento de bairros inteiros de uma das capitais do Nordeste, Maceió. Perforações no solo ocorridas desde a década de 70, tremores de terras, rachaduras nas casas e ruas. Realocamento de mais de 60 mil pessoas. Todos esses cenários se erguem e afundam em versos. A terra surge personificada como corpo ferido e desnudo. Há poemas concretos que evocou imagens da tragédia. Em outros, essa fotografia se desenha na mente pela descrição sensorial. Há ainda textos que universalizam e conectam o tema local e outras tragédias ambientais e sociais. A obra traz para a ecopoesia as feridas da terra, esburacada e das pessoas atingidas. O poema grita o que perfura. Vejam a foto. O afundamento. Quando a empresa se instalou na década de 70, já havia relatório afirmando que o local era inapropriado. Relatório ignorado, empresa instalada, mais de 40 anos de esfloração, o solo perfurado pela ganância. Bairros afundados, rachaduras nas casas e nas ruas. Então veio um tremor de terra. Ela tossiu. De quem é o buraco? Nas indenizações não constam sonhos e memórias. A população não foi consultada. A empresa se redime de responsabilizações futuras e fica com a posse dos imóveis desabitados. E ganhou e ganhará mais ainda com a tragédia. Tudo feito com a anuência de fiscalização dos órgãos públicos. lucros privados, danos públicos. A questão sempre foi e é sobre poder. Quem lucra, quem sofre. Esse livro também é um poema de amor à terra. Porque todo poema é de amor. É sobre um peito partido da terra, perfurado, ferido. Eu escolhi esse livro hoje, da Yara Fez, porque tem tudo a ver com esse nosso momento de queimadas pelo Brasil. O Brasil, em vários estados, em várias cidades, está em chamas. Nós, seres humanos, que deveríamos cuidar da terra abençoada que nos dá tudo, fazemos o quê? Destruímos, 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 em nome da ganância, em nome do poder. Como bem disse Yara Fez, nesse seu livro, o peito perfurado da terra. Quem lucra? Quem ganha? Eu fico pensando muito, cada vez mais, nas crianças, nos jovens e nas futuras gerações. Que mundo estamos deixando? Que vida essas crianças, esses jovens poderão habitar? Daqui a pouquinho, no futuro, batendo a porta. Eu queria deixar essa reflexão para você, quem me assiste, para mim. Muito obrigada, Yara Fez. Você é uma poeta maravilhosa, uma professora incrível. E fez a delicadeza desse livro, Denúncia, e o seu grito de amor à terra. Obrigada.